E aí rapaziada, eu tô passando aqui no início do vídeo pra tá divulgando a minha loja de mine original que é a Dropmine, é a melhor loja de minecrash original do mercado, é super confiável, tá vendendo minecrash a partir de 8 reais que seria uma conta compartilhada, que é uma conta alternativa na qual você não tem tantos benefícios quanto uma conta full acesso, que é uma conta só sua, só full acesso, você vai poder trocar o nick, a skin, o e-mail, a senha, adicionar as perguntas de segurança e mano, é uma conta só sua, super confiável, uma conta de qualidade, é a melhor conta do mercado, então dá uma passada aí, é o primeiro link da descrição, tá bem baratinho, por ser uma conta muito, muito boa mesmo, então dá uma passada aí, é o primeiro link da descrição, a minha loja, beleza? Tem aqui a aba de regedit, que é uma novidade agora, porque tem a regedit v2, que vai melhorar os FPS, melhorar o reach detect, aumentar o reach, diminuir o knockback, que vai priorizar os pacotes também, tá saindo aí por 30 reais, e a DNS, que é pra melhorar sua internet, sua conexão, 40 reais, tudo v2 né, foi lançado aí recentemente, faz um dia que foi lançado aqui na loja, e tem o combo, que seria a regedit mais a DNS, só que com um descontão, se você comprar o combo, mano, você vai virar um deus, na moral, vale muito a pena a regedit, é muito bom pro PVP, então é isso mano, primeiro link da descrição, vem aqui, garante seu mine original, se você não tiver Minecraft, dá uma passada, porque, velho, pode ter certeza, que vai chegar o seu produto, e é uma conta boa, produto de qualidade, e é isso mano, então, fiquem aí com o vídeo. E aí rapaziada, aqui quem tá falando é o Politico, tô trazendo um vídeo novo pro canal, dessa vez galera, eu tô aqui no Hypixel, pra tentar entrar no top 10 mundial aí né mano, entrar no rank dos melhores do mundo aí, de duels, de aros, tá ligado, enfim rapaziada, ó, vocês podem ver, meu score tá 0, obviamente, top 10 tá 14 de winstreak, e o top 1 com 32, pra quem não sabe, winstreak, seria as partidas que eu consigo vencer, ahn, sem, aí tá o maluco morreu, consigo vencer, sem morrer, então vou ter que ganhar no mínimo 14 vezes, sem morrer, se eu perder, começo tudo de novo, vamos lá mano, vamos representar aqui o Brasil, porque, velho, eu sou brasileiro, vou mostrar pros gringão aí, e partiu né galera, partiu, partiu, tomara que tenha bloco aqui nesse baú, não tem, pode crer, aqui tem, demorou mano, bora vem aqui pro Fitch, rapidão, mano, tem que matar esse cara, matei, nice rapaziada, já consigo vencer duas, vai ser sem corte esse vídeo, vai ser frenético, eu não sei se eu consigo chegar no top 1, mano, eu acho que vai ser difícil, vai ser praticamente, sei lá, velho, vai ser muito difícil, então, eu vou tentar pelo menos chegar no top 10, tá ligado, eu chegando ali no top 10, vou tá bem feliz mesmo, enfim, galera, eu preciso de bloco aí, ahn, veio bloco aqui pra mim, deixa eu fazer assim, partiu, o maluco já tá ruxando aqui em mim, velho, morreu, nice rapaziada, vamo que vamo mano, representar aqui o Brasil, porque eu sou brasileiro meu parceiro, tem que representar de onde você é, tá ligado, só bora mano, só bora, 3, 2, 1, de novo esse mapa velho, tem que ter bloco nesse baú mano, aí veio bloco, finalmente, agora sim, agora sim, boa mano, nossa, achei que ia morrer pra esse cara, esse cara jogava bem, foi quase que eu consigo, quase que eu faleço, quase que eu morro, e eu esqueci de falar mano, mas se você curte duels, deixa o like, beleza, se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho pra saber sempre, quando eu postar vídeo novo, bom rapaziada, mano, eu não sei o porquê, mas só tá caindo esse mapa, tá ligado, enfim, ganhei, what the fuck, o maluco, ele provavelmente deve ter se jogado no Void, deve ter morrido, sei lá, vamos que vamos, partiu, 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 tem aqui o top, de, semanal, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo, que aí seria um vídeo mais elaborado, e pá, tentando entrar aí no top semanal, eu posso tentar né galera, eu posso tentar, beleza, um hit, ele morre, boa mano, conseguimos vencer, nice rapaziada, tamo com quanto, 6, 6 de win streak, eu tenho que vencer mais 8 vezes, se eu vencer mais 8 vezes, eu igualo ali com o top 10, não sei se eu vou ficar em top 10, ou top 11, mano, tenta ganhar pelo menos 15, tá ligado, pelo menos 15 vezes, vai ser o objetivo, partiu, direto aqui para o cara, estou nem vendo mano, me viu velho, nossa, ainda consegui combar ele, meti um, uma step ali nele, combei, boa galera, vamos esse mapa aqui, arruxar direto para o fish, tem um esquema, você vir correndo aqui com o speed, você consegue até pular, só que arriscado, então o esquema velho, é, você subir aqui ó, já jogou mais speed, já vem aqui ó, pronto mano, já estou no fish, é molecada, estou no fish, o cara vai pegar, os baús dele, enquanto isso eu vou ficar forte velho, vou ficar forte, capacete, calça, ah não, nossa, ganhei mano, mentira, mentira que eu consegui matar ele, fiz cagada mano, fiz cagada ali, errei o time do craft, pá, enfim, partiu mano, Rafa Moreira mano, vamos lá, velho, eu vou fazer um negócio diferente, rapaziada, beleza, beleza, ai meu Deus, o que você está jogando em mim velho, você está ficando louco parceiro, você está ficando louco, tá ligado, maluco pistola velho, o maluco é pistolo, caraca, estou conseguindo entrar na outra partida, entrei, vamos lá, nove velho, nove, 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 partiu mano, ganhei mais cinco, já fui com quatorze, eu consigo hein, eu consigo, ai agora é quinze, ixi, nossa, agora é quinze rapaziada, agora é quinze mano, eu vou ter que ganhar mais, tem um maluco que chegou ali no top 10, antes de mim, esse cara está lagado, tomou combo, boa, respeita molecada, respeita mano, estamos jogando bem esse bagaço aqui, estamos jogando bem, vou até estralar meus dedos aqui, ah não vai dar tempo de estralar todos os dedos, depois eu estralo, bora, o esquema é não tomar combo rapaziada, o esquema é não tomar combo mano, de G, mano, eu não posso moscar velho, eu tenho que ganhar esse negócio hein, estou perto, estou perto de entrar no top 10, partiu, partiu, cadê o cara, eu não sei onde está o cara, eu vou tomar essa poção aqui, ah, ele está lá na ilha dele, demorou mano, nossa mano, você está fazendo isso para que velho, calma meu parceiro, você está no duel, você não está no Skywardzão, GG galera, estamos quase lá, vencei mais três vezes, é o mesmo cara, tomara que ele faça a mesma coisa, bora, 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 e vai tentar ficar forte, eu acho, partiu mano, calma que ele está forte agora, de armadura, boa mano, conseguimos matar, mas rapaziada, minha sorte foi que eu peguei o fish hein, agora é outro cara, quanto skin, partiu mano, mesmo mapa, eu consigo hein, eu consigo, calça, bota, pode crer que é isso velho, pode crer que isso daqui é nosso hein, mano, meu Deus, você está perdendo a noção do perigo, meu parceiro, esse maluco está perdendo a noção do perigo, né velho, caraca, você tem ovo infinito, mano, tudo isso para aqui, mano, gg galera, ganha mais uma hein, mano, eu confio velho, tomara que tenha bloco aqui, vai, ai não tem, joga speed, tá, demorou, eu confio mano, eita porra, bugou, é isso mano, é isso velho, entramos no top, ainda não, não, temos que ganhar mais uma galera, estamos no top 11 velho, top 11, respira, só bora velho, só bora, tá, partiu, o maluco está vindo na gente, troca a espadinha de fogo, conseguimos mano, não, na moral rapaziada, já entramos aqui no top 10, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, não está aqui porquê, oxe, tem que atualizar, o que aconteceu mano, não está aqui velho, acho que até eu perder, acho que até eu perder, vamos ver, até, mano, vamos ver quanto que eu vou perder, tá ligado, provavelmente já consegui entrar no top, pegar mais uma poçãozinha, bota, demorou, GG, conseguimos matar mais um novamente, tamo bem, tamo bem, tamo bem, boa rapaziada, o top 9, ele está com, não está dando para ver mano, ele está com quantas ruins, 15, mano, eu estou com 18 de score, não estou, não entrei no top ainda, ganhei outra, what the fuck bro, what the fuck bro, tem que esperar mano, tem que esperar, eu acho que só vai contar ali, na hora que eu morrer, na hora que eu morrer conta, é isso mano, é isso, vamos lá, será que eu chego no top 1, vai ser difícil rapaziada, vai ser difícil, mas não custa nada tentar mano, maluco, a skin darkness, a skin darkness, ah não, ah não, aí ferrou, eu morri, putz, GG rapaziada, acabei morrendo para o cara, ele me derrubou, vamos ver aqui, quanto que eu consegui, game over, deixa eu tentar entrar em outro, vamos ver qual top eu cheguei, mano, olha lá, cheguei no top 10 mano, empatado ainda com os outros, ainda empatei mano, ainda empatei, GG rapaziada, então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham curtido, se você curtiu, deixa o like, se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho para saber, sempre quando eu postar vídeo novo, pode crer? Então é isso mano, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Fui! E aí, Obrigado.